E aí pessoal beleza é deixe seu like aí se inscreva ative o sininho hoje vou tá jogando aqui de utinho como vocês podem ver eu tô um bebezinho ainda vou tá crescendo ele aqui acompanhado do Lord Brian que tá com seu Uta já adulto e vamos ver o que que a gente vai encontrar aqui para gente se divertir fazer umas caçada legal tá tá voltado mesmo Seja eu correr para aí e começou a chuvinha momento onde a gente não consegue farejar mais nada. Minha estamina acabou. É, anda comigo do meu lado que acho que eles vão me matar não. Não, acho que não vão querer atacar uma largadinha dessa. Só que eles são muito loucos né cara, que eles tão fazendo barulho aberto. É. Olha os Hex. Olha os Hex. Caramba. Ih, olha ele. Será que é eles? É. Olha o outro ali ó. Ó. Passar na boa. Ta ele ó. Papai, mamãe, filhinho. Passamos na boa. Não queremos briga nem. Não queremos nada. Só paz. Vamos partir pra onde? Vamos descer aí pro hill. Eles tão subindo. Uhum. Quatro gigas. Caramba. Família clãs hein. Três subos. Não sei se ali ele já tá adulto só que não terminou de crer. Acho que ali já tá adulto. É, não deu growth né. Só não deu, não ficou cem por cento ainda. Boa, família grande. Mas eu acho que não pode andar esse grupo aí não hein. É, era. Como que eu tinha visto, tá olhando. Novidade. Cadê? Tentou te pegar aí? Tentou. Quem? Não sei. É, eu vi uns negócios correndo aí. Eu vou deitar aqui. Pra encher minha estamina. Até agora não deu pra me ver nada aqui ainda. Ah não, pegou velho. Pegou o que? Mordeu. Ih, caramba. Alossauro. Caramba. Eu não mandei mal, muitas armas. Tá, vou ir na tua direção. Eu não dei você, ainda nem vi você. Ah tá ali. Tô aqui. Eu acho que a gente tá meio perto. Tem criaturas aqui perto. Ih. O que? Tem um halo aqui. É o que me matou então. Filhotinho. Mas aí ele te mata. Ah, cara. Ih, não. É um Maia. Filhotinho. Um Maia? É. O Maia te mata. O Maia te mata. Olha essa chuva. Eu quero lutar com ele. Será que é uma boa ideia? Apanha, mas você morre. Ah. Olha isso. Sorte é a sua, Maia. Eu sou um calangueio. Maia tá me seguindo. Poxa, eu queria tanto atacar esse Maia. Meu irmão. Será que a gente tá longe? Acho que a gente tá longe, hein? É melhor ir pra aí do que eu lutar com aquele bicho ali. Não dá ruim. Não, tu vai morrer, cara. É muito... Ah. Eita, que bicharada. Boa. Que talhada. É, tu está perto, está vendo? Tão? Ih, que isso? Tá tudo quelado. Caraca. Ih, tem. Tem cerato aqui perto. Tem tudo. Caraca. Ó. Tô com medo. Eu sou muito pequenininho. Caraca. Minha estamina acabou. Vamo mandar um barulho. Vamo mandar um aqui ó. Vamo mandar um aqui ó. Deu pra ouvir? Deu pra ouvir? Aham. Cara, tô ouvindo o teu também. Tão perto. Tão escutando tudo. Ih, alguém tá respondendo aí. Ih, cara. Tão bem aqui eles. Cuidado. Cuidado comigo. Caraca. Pior que eu tô aqui em cima numa pedra, mas eu tô achando que essa pedra não é tão grande quanto eu penso. E eu só... É muito grande pra mim, mas eu acho que ela não é alta não, cara. Acho que eu quero pegar aqui em cima. Eu vou correr aqui. Vou me abrigar. Minha estamina tá acabando. Se vir alguém correndo na minha direção, já era. Opa. Ah, meu Deus, olha os gigas aqui do lado. Aqueles mesmos gigas. Caramba. Que Deus do... 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 Caramba. Ai, tô vendo. Eles tão... Ih, tão pertinho de tu. Não, eu tô do meu lado aqui. Caraca. Ih, ah. Caraca. Eu tô saindo fora daqui. Agora. Que isso. Eu tô embora. Que... Que isso. Meu Deus. Meu Deus. Hahaha. Mataram meu irmãozinho. Na sua frente. Meu Deus, na minha frente. Que curiosidade. Eu não sei. Caramba. Eu podia ter matado o outro. Eu derrotar a vida, hein. Que isso, meu. Agora eu vou botar um... Um UTA rápido tão mal, ó. Hahaha. E eu vou ficar um UTA ruim. Vou crescer ruim também. Ah, é. Perdi meu irmão. Caramba. Maldade na veia. Poxa. Ih, onde é que eu tô agora? Agora eu tô longe de você. Caramba. Esse lugar que a gente tá aqui é muito perigoso. Que... Você tá. Hahaha. Meu Deus. Manda a grupa aí de novo. Deixa eu me esconder aqui. Caramba. Poxa. Já nasci num lugar que já tem arma. Caraca. Deixa eu me esconder aqui. Que tá bravo. Aquela foi muito mal. Muito mal. Caramba. Pô. Pô. Que se lance faz. Caraca, bicho. Isso eu acho o bot aqui. Tem acro. Pô. Muito tempo que eu não vejo acro. Descendo por aí. É, eu tô indo ali na tua direção também. Cara, o Paxi Falossauro ficou gigante do meu lado. Porra. Eu pensei que era um reg. É um Paxi Falossauro. Caramba. Pior que ele apareceu na hora que eu tava convidando com aquela tela aberta aí. Caramba. Falei, ah não, eu vou morrer de novo. Caramba. Aonde tem botes? Cadê vocês botes? Aqui onde eu tava tinha um monte de alvo. Caramba. Pô, eu tô até com medo aqui de soltar o F. Só tem outras aqui. Eita, tem bicho grande. Opa. Minha fome ainda tá. Tem Carnotaurus. Tem bichos grandes ali na frente. Tá cheio de bicho. Eu acho que aqui é central, cara. Pô. Eu acho que tem um Piscitaco aqui. Tô desconfiado que aqui é central. Piscitaco. Cadê você? Tenho quase certeza que aqui é central. É ali, a Pedra dos Outros. Aqui é central, rapaz. Perigoso. Perigoso aí, hein. Tá cheio de bicho grande rondando a Pedra dos Outros. Ai, meu Deus, o Serapis atacou enorme, o Serapis. Que... Tudo nessa visão enorme. Assustador. Caramba. Cadê o... O Zoro? Achei. Achei você. Pronto. Vamos ir. Vamos seguindo viagem. Vamos seguir... Para o Lago. Muitos bichos. Cuidado. Pô. Esse aqui é aquele momento em que... Todo cuidado é... Pouco. É pouco. Muito pouco. Tem uns outros ali, ó. Tem. Eu vou ficar longe até dos outros. Eu vou ficar bem perto das árvores aqui. Ó. Passos. Parece até que tem um gigante caminhando na tua direção. Ih, vamos esconder. A gente mata. Eu vou ficar... Meu Deus. Tá bebendo água. Vou... Vou me esconder aqui. Meu Deus. Corre. Me esconder aqui no árvore. Aqueles me viram. Tô atrás de uma pele. Olha lá ele bebendo água. Tô escondido aqui na árvore já. Ai, meu Deus. Tudo tão grande. Tudo tão grande. Corre. Vamos lá pra cachoeira. E já dá pra me dar growth. Opa, dá. Vou andar agora. Agora é aquele momento mágico do growth. Iiii. Ah. Olha só. Fiquei, ó. Putinha. Jobzão. Olha aí a diferença, hein. Legal essa cor. É, botei o amarelo. É, o amarelo. Cor feia aí, né cara. Vamos ficando então... Vamos ficando então por aqui, pessoal. Ih, caramba. O quê? Vamos se ver no próximo vídeo. Fui. 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 Fui.